A influência dos meios de comunicação no controle da mente é um assunto complexo e controverso. Uma das formas de comunicação que tem sido debatida é o rádio, que desempenha um papel significativo na transmissão de informações e entretenimento para um grande público. Algumas teorias afirmam que os programas de rádio são utilizados como ferramenta de manipulação e controle da mente das massas. É importante analisar essa questão de forma crítica e baseada em evidências. Embora o rádio seja uma forma de mídia poderosa, alegações de controle da mente através desse meio exigem provas concretas e verificáveis. A programação de rádio é diversificada e abrange uma ampla gama de temas, opiniões e estilos de conteúdo. Os ouvintes têm o poder de escolher os programas que desejam ouvir, assim como podem questionar e analisar as informações apresentadas. Além disso, existem órgãos reguladores e princípios éticos que regem a transmissão de conteúdo nas emissoras de rádio. Embora seja possível que determinados programas de rádio tenham uma agenda específica ou busquem influenciar as opiniões das pessoas, é fundamental adotar uma abordagem crítica e baseada em evidências ao avaliar tais alegações. É importante lembrar que os ouvintes têm o poder de questionar, pesquisar e formar suas próprias opiniões. Em conclusão, embora os programas de rádio tenham o potencial de influenciar as opiniões das pessoas, afirmar que eles são utilizados para o controle da mente requer provas sólidas e verificáveis. Devemos ser críticos ao consumir conteúdo de rádio, questionar as informações apresentadas e buscar uma diversidade de fontes para obter uma compreensão mais abrangente dos assuntos discutidos. A liberdade de escolha e a capacidade de análise são fundamentais para uma sociedade informada e consciente.